Bom, vamos ver o que que ele consegue fazer, contra quem que ele vai jogar o mais importante, né? Quem será o adversário? VitGaming vai banir o Bromaster do Dendy? Eles estão treinando, eles utilizaram já uma vez, mas eles utilizaram justamente contra VitGaming e perderam. Foi justamente contra VitGaming que eles utilizaram e perderam com esse Bromaster. Não sei contra quem que ele jogou, no entanto que não foi um jogo que eu narrei, foi um jogo que o PDS pegou ontem com o Pocotó. Mas fica aí a escolha no ar, eles que baniram o Ember, né? Sempre temendo um pouco o Ember do Dendy, ele que estompou a Fanatic ontem com esse Ember. Excalibur não fez nada, 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 nada no seu Tinker. Navi tirando o Weaver. Provavelmente não tô pensando nem em ter muito controle nesse jogo. Já tem o Trench Protector, já não é o melhor suporte contra o Weaver e... Você vai ter Trench e Rubik. Bom, se bem que não é tão ruim, né, Trench e Rubik. Tem bastante controle e tem um dano bom, só no Trench mesmo, que bate muito pesado. Mas é sempre bom tirar o Weaver do Siler. Ele joga muito, muito bem com ela. Eu quero ver se o Puppet vai querer bater de frente com o Lan. Falar assim, não, eu sou o melhor Rolf, você fez um jogo bacana, mas o Dota ainda é dos europeus. A partida passada do Lan, cara... É complicado, é complicado de bater de frente. Bom, a gente já viu o Puppet fazer muito, né, com coisa, então... Vamos ver. Quanto isso, o Navi precisando aí da sua próxima escolha. Vamos ver o que que eles vão... O que que eles vão pegar. O que eles precisam agora talvez seja um Burst Damage, não só um DPS. DPS aí, ó. Darkseer, Trivipotet. Radiant Team Pick. É, ainda não é um Burst e o Darkseer, né? Não é um Burst, mas ele já tem o setup da Teamfight. Agora é só criar o dano. Se essa Mirana já rushar aquela Maiorção bonita lá, aquele Mihroner, também já vai dar um bom dano em cima do time da VT Game. 10 segundos, relógio. Vamos ver. DS foi muito bem utilizado pelo Universe. Embora não tenha levado o jogo. Mas ainda assim foi muito bem utilizado, né? Universe sempre é muito bom. Com esse DS, menos nesse jogo contra DK. Menos nesse jogo contra DK de hoje. Vamos ver então o que que a VT Gaming... Vai pensando nesse Darkseer. E será que o Invoker vai com as Wax? Falando, ah, tem Darkseer, tem Twitch Protector, tenta parar a iniciação deles, tenta queimar a mana deles. Vale a pena montar Invoker por causa disso? Se bem que depende do resto da equipe, né? Eles podem tentar fazer uma equipe de pressão com Enchantress. Eu acho que, então, eu acho que com Enchantress... Ai, que o Shadow Demo é X-Sort classe. Navi, turn to pick. O Shadow Shaman vai ser a X-Sort, eles vão querer forçar as Torres. Então, eu já pensava no Ex-Sort classe caso de Enchantress, agora que eles pegaram o Shadow Shaman, desculpa... Não tem como. Sim. Agora eles vão forçar. Agora eles vão querer forçar. A questão aqui que vai aparecer como Carry nessa equipe. Luna é sempre uma escolha muito forte quando você pensa em push. Mas talvez valha a pena ir pra um Carry que seja dedicado a brigar, a ter essa teamfight. E poder dar um engage no time adversário com um burst bom, um Morphling que tem um burst muito bom, um Slark que cresce muito cedo. pra você poder ter alguma coisa na briga rápido. E não depender só do push, que a gente viu que não dá tão certo. Pode dar muito errado, aliás, né? Navi, que pegando o Kunkka do Dendy, o Dendy jogou demais de Kunkka hoje. Mas foi contra a NAR. 5 segundos permanecer. Então o negócio deles agora é pular pro europeu. Sim. Ó, VT Gaming realmente foi pro Morphling. Então o Morphling aparecendo pro Siler. Tá aí o Carry que tem esse burst. Consegue brigar, consegue crescer muito bem. O problema do Morphling é o burst do Kunkka. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas ele tem várias ferramentas aí pra sair do Kongo do Kunkka. Sair do barco com a forma de onda, sair do barco com o ulti. Morfar força pra conseguir sobreviver um pouco mais. Então tem muitas, muitas, muitas ferramentas no Morphling pra poder brigar contra a equipe da Navi. No entanto, Darkseer vai criar uma bela ilusão. Navis turn to pick. Interessante da Navi aqui é que eles realmente foram pro foot e fight, né? Darkseer, Kunkka... Darkseer, Kunkka, Trent, Mirana... Pode vir um Sand, porque o problema é de vir um SK. Ah, é o... É aquele roof melee, né? Dando suporte. Então, dependendo do que a VT Gaming colocar como offlaner, agora ele se portaria muito bem contra essa Mirana. O Centauro já se varia muito bem. O Centauro, por exemplo, é. Ficar ali tranquilo. O Centauro que a gente não viu ainda no campeonato, cara. 10 segundos. Eu não meia pensar, a gente não viu o Centauro ainda. O Centauro foi esquecido na The Summit. E a Navi vai para... Giro. Mirana suporte. Teremos o giro de duas Divines do Ravos? É, giro dois Divines. É hora de fazer Divines pra morrer e deixar ela cair no chão. Gol, gol, Ravos. Tem a melhor... A melhor foto que tem é a foto... Nossa, que música é essa, Foca? 5 segundos remaining. Apareceu alguma coisa na casa da senhora com a Foca. O que que foi? Oi? Foi o... Foi o som. A minha irmã ligou o meu som com o celular. Fica da... Eles entenderam. Aham. Tá certo. Mas o... Tem a melhor foto do Ravos de giro é aquela foto que tem ele no... No Shopper, assim, com três... Com três Divines, tudo pegando fogo e explodindo atrás dele. Aham. Isso representa o Ravos. Sim. O Zavon teve Centauro ontem. Então, eu não vi ou eu não lembro. Foram 12 jogos ontem. Se teve algum... Isso foi jogo pra caramba ontem. Foram 12 jogos ontem. Se teve, eu não lembro. Enquanto isso, o Vite Game precisa da sua última escolha. Precisa do seu off. E eles vão pro Clock. Eles vão pro Clock. É Invoker de Exhort. Então, o Clock é a escolha mais básica pra eles, né? Pra conseguir ter esse combo com o Raio Solar. A gente tá falando que é Invoker de Exhort. Invoker de Exhort. Só falta o Super Surpreender. A gente pegar um Quas X e falar. Ó, já tem push. Eu vou pra Team Fight. Mas, não sei. Ele tem um time que dá pra tirar um bom proveito desse Exhort. Uhum. Se bem que queimar a mana de um Kunkka, de um Dark City, de um Giro, é uma proposta... Tentadora. A gank do Invoker de Quaswex também é muito boa. É, mas... É muito boa. Mas eu... Eu acho que pressão é melhor. Porque o Giro depende totalmente do terceiro item, né? Geralmente ele vai a bota. Ele vai BKB. Ele vai uma máscara. E aí vem o item dele de dano. E é nessa parte que a maioria dos times empacam no Giro. É quando você passa do... É igual a Luna. É quando você passa da Dominator e BKB pro teu item de dano. Seja uma Manta. Seja uma MKB direto. Seja uma Satânico. Então o negócio do Exhort Costa talvez seja bem melhor pra pressionar o time da Navi. E pra não deixar esse Giro nunca tirar o item de dano, né? Parar na BKB e ficar por ali. Exato. É uma maldição que a gente tem visto muito em Giro ultimamente. Complicado passar desse... Desse item de defesa. Complicado chegar nesse item de dano. Vamos ver o que eles vão fazer. E é o Giro Suporte do Kurok. Giro Suporte? Interessante. Giro Suporte. É, provavelmente na hora que eles viram o Klock eles falaram. Não, esse Klock não vai conseguir farmar aqui. Então vamos trocar. Vai ser o Havouz de Miranda Carrier. Sabe, a última vez que eu vi o Giro Suporte... Foi pela New Element nas classificatórias da China do TI-4. Caramba. Não deu certo. Não deu certo naquele jogo. O Giro Suporte é aquele negócio. O Giro tem um bom dano mágico. Na artilharia de foguetes e no lançamento aéreo. Com a erva daninha. Por incrível que pareça, é um combo bom. Porque a erva daninha é um slow forte. E você consegue chegar do lado para bater a artilharia de foguetes. Daí, quando tiver teamfight com lançamento aéreo. Você consegue pegar o nível 6 no tempo decente. Com até uns 12, 13 minutos. Você comba com o Barco. Comba com o Furnic. E você deixa o Havouz gankando, crescendo. E tendo um carry com um pouco mais de utilidade. Podendo realmente forçar esse jogo. E não deixar o Morphling crescer. E não deixar esse Sider farmando. É uma proposta interessante, mas arriscada. E o Havouz de Giro mesmo. É o Havouz, trocou? É. Eu acho que eles ficaram ali. A galera achou, vixe, vai ser a Miranda. Eles, ah não, só queria o 7. Só queria o 7, tá certo. Tá, então esquece tudo que eu falei agora. Tirando o fato que a última vez que eu vivo realmente foi pela New Element. E que não deu certo. É muito mais comum, né? A Miranda suporte. Sim, sim. Muito mais comum. Miranda roaming no caso. Já viram o Sider, já viram o Fenrir. É o Hotkey recuando. Já viu também agora. Ah, o TK. Deu de cara com o Puppy. Não vai fazer nada. O que seria muito engraçado seria ter uma câmera com o som ali do Hotkey agora. Sim. A ROTK, pra quem não conhece, pessoal, é o... O rapaz dos gritos. O cara é o BM da coisa. É o BM do Slam. É o BM pessoa. O cara gosta de gritar, gosta de xingar. E faz isso muito, muito alto. Olha a flecha. É F.Y? Não. Não. Lembrando, pessoal, que se você tiver com o ticket, né? Nós estamos dentro do lobby durante todo o torneio. Desde as classificatórias até a fase em LAN. Então, pra quem tem o ticket e quer acompanhar por lá, fique à vontade. Mas, se você acompanha por aqui, isso ajuda um pouco mais a gente. A gente agradecemos. Agradecemos. Você pode deixar a nossa stream aberta com a... O som mutado. O som mutado. E você pode colocar no low ou no mobile. Nossa, o Pupay tomou uma cog na cara aqui. É. Cog do ovinho. Tentou chegar, mas olha a flecha. Vai pegar a ROTK? Não. Nossa, foi muito perto da flecha. Exato. Ele tá tentando trocar na etapa com o Ravos. É, ele consegue. Ele consegue. Essa é a maior preocupação, eu acho, da Navi. É como o Ravos vai ficar em cima dele. É o belo pull do Pupay ali. Vou controlar a lane um pouquinho. Exato. E a flecha no meio... Nossa. A flecha foi prevendo movimentos de um ano antes. É, no top ali o Pupay jogou uma erva daninha e quase quebrou o ROTK. Metais da vida já. É, a erva daninha bate muito, muito forte. É, na verdade, a erva daninha só dá o slow, né? O que bate forte são esses 85 de dano aí. Não, a erva daninha dá dano também. Sim, mas ela dá muito pouco, só dá 15 de dano. É, mas é por pulso, é chatinho. É monstruoso, mas é chatinho. É, 15, ela dá uns 12 de dano, 11 de dano. O que ferra é o... É o tapa de 85. Sim, é exato, é o tapa. Mais pra frente ela tá chamada, mas o que ela é boa mesmo é o slow. Uhum. Às vezes a gente vê o pessoal morrendo para a erva daninha e você fala, Puts, o cara morreu no limite do limite. Enquanto isso no meio, o Super ainda não se decidiu, Foca. Ele ainda não pegou nada. Ele tá nível 3, mas ele tá... Ele pegou um ponto em quase e um ponto em voo. Não, eu falo, mas não decidiu se é quase o X ou o X-Lord quase. Uhum. Ué, colocou o X. O X? É, acabou de colocar. Então foi o que a gente comentou mais cedo, quando a gente falou no draft. Já tem push no Fenrir, já tem push no Shadow Shaman. Vai pro quase o X, vai pra teamfight, vai pro controle. Uhum. E também não depende tanto de nível, não depende tanto de item. É, na verdade ele depende bastante de nível. Assim, desculpa, nível não, item, né? É. Porque ele não precisa ir mamidas, ele faz muito só com nível. Você não precisa de tanto item. É, o problema do Exor, o Exor quase também. Só que o Exor quase só entra no jogo nível 9. Porque aí você tem os dois espíritos forjados, olha o meio, Dendy. Dendy pra flecha! Bela, o Kurok ele vai morrer. Funic tá por ali, força e blood da Mirana, mereceu a finalização. Bela flecha e um combo melhor ainda do Dendy. Essa Mirana roaming é letal. E se você não prestar atenção, não tiver visão dela... Ela vai te pegar. Sim. O Kurok ainda chegou ali, o Funic chegou só pra pegar uma assistência. Tá certo? Sim. Tá certo. Pão escudida, foi o carapaço e falou, opa, last hit. Kurok não deixou, mas... Mas olha o RTK. O bot ali também ele não faz nada. É, não faz, realmente não faz nada e o RTK tá quase, não digo que quase matou o Pub, mas tirou ele da lane e tá nível 4 já. Tá, então esse Glock tá muito bem. Enquanto isso, smoke pela vit. Sim, ele tá acertando as engrenagens sempre. Nossa, centauri e troll é o kill no Dendy aqui no meio. Ele, né, não tem barco ainda, então não dá pra matar se eles conseguirem acertar. Estou esperando alguma coisa, estou esperando ele contestar a runa de visibilidade, melhor impossível. É, só que se a navi prestou atenção, ninguém pingou. Nossa. Essa Ward não tem visão, ela tem, ah não, tem visão sim, tem visão, desculpa, desculpa, tem sim. Mas olha o Pub. Foi muito rápido, foi muito rápido. É, meu amigo. Algema pra cima dele, tem centauri, tem troll, enxerga, 3 level. E vamos forçar a torre. O péssimo lugar pra ele dar TP. O péssimo lugar pra ele dar TP. Exato. E ó, o Fai vai tirar o Fai, vai tirar a sua bota arcana. Com a torre. Já tem o... Oi? Com a torre ele tira a bota arcana. Nem precisa da torre, não precisa nem do last hit. Uhum. Já tem 960. O Siler vai pro quê? Vai pra uma mida, será? E mida de ouro na mão, se ele pegar o last hit ele já tem a receita. Se ele levar em consideração as classificatórias chinesas, ou seja, times chineses, ele vai pra garrafa e áquila. É? É. Todos os morphlings fizeram exatamente isso, ninguém, ninguém fez midas. Era garrafa e áquila. Excelente. O Fai tirou a bota arcana, já o Fenrir tirou a sua botinha também. O Rotken no top tirou também uma... Uma garrafa e o Super no meio tá tendo um problema até, né? Ele tá com o farm praticamente empatado. Mas ele não tem nem a bota de fase ainda, pra 5 minutos e meio. É, ele morreu, né? Ele morreu. Kunkka tá trazendo a dele, não, tá trazendo uma wand completa. Tá trazendo uma wand. E uma poção de clareza. Tá zerou a mana. O EMP é muito forte no nível 2, nível 3. 250 de mana, você queima a mana e... E ela lá em cima. Ela tem que iria morrer. Opa, errou o gancho. Nossa, ele errou um gancho mili em cima do Ravos. Teria matado com o Fai chegando. Teria matado, teria sido lindo pra ele. Ele errou o gancho... Ele errou o gancho mais fácil da vida dele. Foi o passinho pro lado ali do Ravos que salvou. Passinho pro lado AP. Ele que tá com bota de fases e A aqui lá já. Não foi pra... Bom, pode ir pra Dominator ainda, pro A B, é verdade. Enquanto isso, Morphling fechando bota. Fechando sua bota... Seu Coturnos do Poder. Então, o Ravos consegue uma morte. F.Y. e o Fenrir vão tentar mais uma gancho. Dessa vez eles vão no meio. Vão tentar pegar o Dendy, talvez. Seria uma boa. O Dendy não troca o melhor farm do mundo, mas ele não morreu ainda. E matar o Dendy implica levar o meio. É, eles tem um push muito forte, né? Uhum. Mas parece que eles querem ir lá pra cima, não. A F.Y tá aqui no meio mesmo. Eles querem pegar o Dendy e vou pra cima. Agora eles iniciam. Ele tem o barco. Então o dano vai demorar um pouco pra vir. Ele tem que utilizar. Olha os gemas prendendo. Rede do Troll em cima dele. Eles destacaram os controles. Ele consegue ir embora. Barco pra cima. Bateu o Tornado. Vai pegar no Super Super. Vai cair pra torre. Uhum. Trocou o Agro, não. Sobreviveu. Inclusive pelo lateral, a OTK zoneando o resto da equipe. O navio falou não. Vai chegar ali, não. Eles destacaram os stuns. Então isso foi um pouco ruim, né? De Enchantress e do Shadow Shadow. Mas conseguem levar o Dendy. Tornado acaba levando, se não me engano. Exato. Tornado levou. No final deixou muito dano. Muito controle. Porque dano não foi nem tanto. É, muito controle. Muito controle. Não, nem era tanto. E o Aerocider. Ah, aquilo. Agora só ver se ele vai agarrar a Rafa mesmo. O Burst de dano da Enchantress também é... Desculpa, do Rast também já era bom. Ele já tava nível 5. Então ele já batia 260 ali. Dá uns 200 de dano no Kunkka, mais ou menos. Hum, é não. Bate pesado. O Shadow Shadow Shadow. O Choque de Aether é uma habilidade muito forte. Muito forte. E o TK está nível 6, como a gente viu na morte dele anterior. Do gancho errado. Doble dano. Curou agora pegando uma runa de dano duplo. Vai fazer alguma coisa com isso. Ele tá nível 4. Toma uma onda de choque na cara. E fica por isso mesmo. No meio, vindo... Ah, o Andy. Vindo a varinha do super. Então bota a varinha. Já recupera esse patrimônio. E empata o farm com o Dendy também. O que é muito bom pra ele. Nossa, que... Torrente foi essa. É, o Torrente foi bem X agora pelo Dendy. Sim. Me explica no Walser. Ah, trocadilha. E no top, o Kurok e o Popeye esmocados, mas... O Rodkey tá no meio. Olha que interessante, Foca. O farm da equipe da VT Games tem... Shadow Shaman com 25 finalizações. Clock com 25. E Exatas com 30. Tem um bloquinho de farm bem interessante por eles aqui. O Shadow Shaman tá farmando 25 finalizações pro suporte. Sim, eles tão... Ele pegou Creep já. Ele pegou algumas Creeps usando o Raio de Aether. O Choque de Aether. E ele tá dividindo a Jungle com a Enchantress também. Eles tão fazendo aquele esquema do... EGM com o Aki. Eles tão indo na Jungle dividindo o Creep. Uhum. Na verdade, isso é sensacional, porque... Ele tá nível 6 com bota arcana. E olha no meio. A ROTK errou o Gershp. Pegou a Creep, é. Pegou a Creep. E agora ele vai voltar. Torrente. A flecha pegou. Tornada MP. Secou o Dendy. Transformada em galinha. Tem algemas. As serpentes não prenderam. Serpentes foram muito fora, mas agora... Opa! E essa engrenagem? Vich Gaming. Não tão conversando entre si. Ravon chegou pra briga. Vai pegar o Fenrir, mas... Vai ficar só por isso. Tem que tomar cuidado com o posicionamento. Se for muito pra frente, vai ter um choque em cima dele. Flecha pela lateral. Não vai pegar. Não, pega! A ROTK toma essa flecha. Ele viu chegando. Ele andou pra flecha ali. Não tomou. Cara, a ROTK tá jogando. Estranho nesse jogo, viu? Tá um jogo estranho por ele. Essa engrenagem tirando a algema do Shadow Shaman. A iniciação do gancho no meio. E olha o Ravon. Tem serpentes batendo, meu amiguinho. Vai embora dali. Belo torrente pelo Dendy. Salva o seu carry. Jogo bizarro pela equipe chinesa. O bom é que a Navi tá errando mais. Então eles estão conseguindo se manter. Não digo nem que a Navi tá errando mais. É que eles não têm muito como bater, né? O cubo. É, exato, exato. Eles estão tomando. A VT Gaming tá forçando muito mais jogo que eles. E... O Funic não tá no jogo também, na verdade. Então eles estão meio que... Tá, tudo bem. O Salar não tá, mas... O Funic faria uma diferença absurda agora. Eles estão aguentando. Pro Ravon farmar. Pro Funic tirar mechas. Tirar... Talvez até uma Blink. E depois... Não, agora o Ravon vai pegar um stackzinho bacana ali. Mas o Rathcay já viu ele. Falou, opa... Fechou. E olha o Super. Tornado? Tornadinho? Podia até arriscar. Eles tinham Ward, ele podia ter arriscado. Exato. E tá forçando ainda. Agora, quando ele vai ter dois, ele vai querer pegar? Não, né? É, não. E olha lá embaixo, flecha! Curou aqui com a flecha linda. Mas eles não vão ter dano pra derrubar um Morphine. Faltou um follow-up. Flecha linda, pelo amor. Faltou uns três follow-up. 1.400 de vida. 8 de armadura. É difícil derrubar ele. É, não. Você não derruba. A flecha foi linda, mas não tinha como obrigar. Tinha que ter alguém ali. Talvez se o Kunker estivesse lá, eles conseguiriam. Torrent Barco derrubava ele. E olha a resposta. O Kuroki vai dar de cara com o F.O.A. E viu a Smoke e já fugiu. O Kuroki tá indo pra aquela build sem chuva estelar, né? E agora é complicado. Depois a gente comentou um pouco por que o F.O.A. vai ser pego. Tem uma carapaça em cima dele. E tem um Kunker pelo lado. Dá pra tentar virar no pump. Eles conseguem derrubar, mas o Siler tá forçando muito. O Barco pela lateral. Ele vai ter que correr pra cima. O X prende ele no lugar, só que ele continua morfando muito, né? Chega o Super na brincadeira e vai afastar o time adversário. O Siler sai vivo dessa. Enquanto isso, a R.O.T.K. trocando com o Ravon. Chegou o Super. Vai salvar. Tá vivo e eles matam o giro. Conseguem levar. A R.O.T.K. dessa vez sai vivo da troca, certo? Tá tomando uma pressão absurda, gente. E o pior é que eles tentam responder, mas é difícil, né, cara? É difícil. É, aquela coisa. O early da VT Game é muito mais forte que o da Navi. E aí fica aquele negócio. Eles já perderam a torre do bot. Já já eles perdem a torre do meio. E aí como o Ravon vai tirar item? Não sei. Se a Q4 vai cair, não. A build do Krox que você tava falando, né, de build sem chuva estelar, é build de tudo nada. Ou você acerta a sua flecha ou você não faz nada. É um build boa se você se garante. Sim. Também é um build boa porque como ele é suporte, ele não tem item meio. Não. Como você não tem item, você não tem resistência, você não tem mobilidade suficiente pra entrar numa teamfight, é melhor riscar uma flecha do que você se jogar lá e se matar. Sim, sim. Ainda mais com o Morphling do outro lado que vai passar com o dano mágico forte. Exato. Ah, não só o Morphling. Isso é só o fato dela estar ali no meio com 600 de vida. Já não dá muito bom. Flechão no bote, não. Longe do Fenrir. É, tentou pegar o Fenrir, não conseguiu. Fenrir com a build certa da Enchantress. 3-2-2. Ha, build 3-2-2. Tá entregando o jogo, Fenrir. Ha, build solo. Enquanto isso, ilusão do giro aqui. Vai encontrar o Pupy contra o Kurok. Então, o Seller já sabe de tudo que tá vindo pra cima dele. Fenrir vai querer brincar. Centauro vai perder o seu Centauro. Enquanto isso, né? Super continua formando no meio. O ROTK vai formando lá em cima. O Fly... O Fly, o Fly não. O Fly chega pra puxar, mas olha no meio o Invoker. O X marcou. Giro, ult, flecha. Tá morto. Adeus. O Ravos consegue levar. Eles vão perder a torre de cima? Tem fortificação, não dá pra segurar ainda. Tem TP em quem? Não tem TP no giro. Aliás, tem, mas não tem mana. E... Não tem TP no Dend. Ah, vamos perder a torre de cima. Perder a torre de cima. O Dyer está no topo. O Dyer está no topo. O Dyer está no topo. O Ravos... Nossa, e detalhe que agora essa é a Dagger no Fly. Não é Fly. Tirou a Dagger. Sim. 15 minutos. A Khan e a Dagger. O cara é quase um Batrider num jogo ruim. Mais ou menos. Ele está no jogo bom. Novamente, 48 finalizações. É que pra suporte é muita coisa, entendeu? Mas... Um Bat no jogo ruim faria isso. Uma Punk no jogo ruim faria isso. É, mas você pensa... Bota d'água. Mas você pensa... O Shadow chama um suporte de push. Até um Sandkin que também tira nesse tempo. Esses itens. É... Depende do suporte. Tem suporte que consegue fazer isso e... E ter esse espaço, né? Pra tirar esse farm. Tá conseguindo levar a torre. Então aparece. O Farming aparece. É, também o fato dele ter pego... Não o Force Blood, mas ele pegou uma finalização no bot. Não, não. Foi três assistências. Mas assim, a movimentação dele está muito forte. E ele está morgando ali no top. Só esperando acontecer alguma coisa. Mas nada acontece. Feijoada. Esperando o Ravonzo em farmar. Ele quer esperar o Ravonzo em farmar pra poder pegar ele junto do ROTK. Mas ele não tem útil. Ele não tem as serpentes. Mas tem o ROTK do lado. Tem o Clock. Ah. Chegou agora. Dendy. Dano duplo. Indo pra Lâmina das Sombras. Dendy pegou a runa do GG aqui. É. É a runa da Teamfight. Essa é a oportunidade deles. Ah. Eu acho que eles não querem brigar, não. Sem PKB no Ravonzo vale a pena. Não brigar agora, mas se tiver uma briga, eles podem comprar. É. Eles podem responder. É pra brincar um pouco. E olha. Já tem o cajado da força. Tem que tomar cuidado. Pumper. E o Kurok chegando por trás. Tem o missil em cima dele. Missil chinês perseguindo. A flecha do Kurok vai na direção correta, mas ele sai. FOA e tomou o dano. Tá morto. Kurok por perto. Pumper também. Ele vira o choque, mas ele tá morto. Super. Chega na resposta. Vai pra cima. ROTK. Pensando no gancho. Poderia ter ido. Poderia ter ido. Ficou sem mano o Ravonzo. Mas as creeps, não só isso. As creeps revelaram que tinha o Dendy ali também. E ele não ia querer se arriscar com a corte da Miranda. Ele não tinha Dust. Ah, é verdade. Não tinha Dust. Então não valia. Então não ia valer a pena. Ele ia se matar ali no meio. Puro. É bem mais provável. E o F.O.I. Ele poupou, poupou a Blink. Poderia ter Blinkado antes, mas tomou o dano. E aí, meu amigo. Sim. Olhou, olhou, olhou. Morreu à toa. Não é. Ficou a Fizinho bobo que dá uma ajudinha pro Ravonzo. Seria que tá com a BKB agora. Sim. Então essa é a hora que você falou, né? A hora da verdade aí do... Do giro desses carries de BKB que a gente tem visto. Ele consegue evoluir além desse item? Eles conseguem comprar teamfights favoráveis? Conseguem achar o espaço de farm pra ele conseguir evoluir essa build? Ele precisa... Eu acho que ele precisaria agora seria de uma máscara mórbida. E aí ele vai pro item pra brigar. Porque o... Ele não vai aguentar ficar numa teamfight sem isso e outra. O Sela já vai tirar a Link in D. Link in de 18... 19 minutos. Não, um tempo tão ruim assim. Não, um tempo bom. É que eles têm duas questões, né? E ele tem um... Ele tá um 0-1. Poderia tá melhor, mas tá no tempo bom. Só eu, Link in. Tá um tempo aceitável ainda. Darkseer, como é que tá? Tempo excelente, na verdade. Tempo excelente pra competir. Darkseer tirou uma meca. Sim, sim, sim. Só que 18 minutos também não apareceu no jogo até agora. Tempo começar a entrar nessa teamfight. Ele tá 1-0, 1-2. Mas foram o pick-office, na verdade, né? Que ele apareceu. Foram o pick-office. Só numa briga ele ainda não... Não deu as caras. É, a Navi agora tem que comprar uma boa teamfight. Tem que juntar todo mundo. O Funic tem que startar e eles têm que rezar pra tudo dar certo. Vale a pena comprar uma teamfight agora? Porque você tem o giro só com a BKB? Se eles compraram uma boa teamfight, vale. Eles têm um combo muito forte. Se o Vaco e o Super Crescimento pegarem no combo, a Navi só termina. O Ravon, o Sudende, só finalizam. É que não tem parede ainda. Acho que vale a pena esperar o nível 11 do Funic. A gente tem que tentar forçar uma briga. É que só o dano do Vaco, mais o dano do Ravon, mais o dano do Kunkka já é suficiente. Mas eles não vão esperar mesmo. Dendy nem gastou a runa de dano duplo, né? Gastou pra farmar. Ele tá terminando a sombra das sombras também. Ele quer esse burst extra. A runa de dano duplo foi por tempo. Ele nem ativou. É, então, o que você fala? Foi pra farmar, nem conseguiu fazer nada com ela. Ele precisava pegar uma agora. E ele precisa da Shadow Blade também, né? Essa é outra verdade. Ele precisa da Shadow Blade. Aumentar um pouco o dano da Maré. O Funic não quer deixar ele farmar. Funic tá com 1.000 de ouro já. Será que ele vai pra Bota Arcana? Bota Arcana é excelente. Eles têm esse invoker quase, o X quase, né? No outro time, então... Eu diria que ele ia Blink, mas qual que é o follow-up desse Blink, né? Porque se tivesse a Blink no Trench também... Seria o Pulpade Blink. Exato. Se tivesse o Blink no Trench, eu falaria... Pô, aí você comba, deve ver o barco. Mas o barco demora muito. Só o vácuo talvez não prenda. A não ser que você jogue o barco, daí ele blinca, puxa e o combo bate. Uhum. Pode ser uma opção. Enquanto isso, o Clock direto pra BKB. Não tá nem aí. Direto BKB pra se jogar. E o Super vai o quê? 2.300 de ouro? Não decidiu ainda. Vai nada, por enquanto. E olha o Morphin. Puppet tá por ali, eles conseguem matar. A Ravos tá por perto. Forma de onda pra longe. A erva daninha pra cima do Siler, mas não tem follow-up. Vai bater uma vez e vai ficar por isso mesmo. Build pro Siler. Normal? Lâmina Eteria agora? Provavelmente, Lâmina Eteria. O único dano da Navi é físico agora. E uma Lâmina Eteria você já quebra esse giro. Ou você quebra o Kunk, aqui não tem BKB. É, eles têm um dano mágico do Kunk, aí do Darkseer, da Miranda, que não é fraco. Mas, realmente não é fácil de acertar, né? Do giro, do Kunk, etc. Não é um dano garantido. Mas olha o Fenrir. Vai ser pego, flecha pra cima dele e pegou no Creep. Conseguiu utilizar a cura e tá tentando correr. Vamos ver se tá tentando ele fugiar. Tem o Puppy por ali também. Tem puxado no vácuo. A cura é forte, mas não é invencível. Tá morto. Mas foram quatro pra gankar uma Enchantress. Enquanto isso, o Siler formando lá embaixo e olha o Super. Chega, Fanny, que vai ter que correr. Tem forma de onda ainda não, mas nem precisa. Golpe adaptado. É, ele ainda tinha tornado em forma de onda em um minuto. Ih, desculpa, um segundo. Nossa, um minuto pra forma de onda. Um minuto pra forma de onda. Pior habilidade do Dota. Qual colocou o Dota seu escape? Um minuto. Um minuto pra forma de onda está sob ataca. Sim, sim. Se joga e fala, beleza. Não tem dano físico do outro lado. Ainda não tem, né? Muitos danos físicos do outro lado. Mas olha o stack pro Ravulso aqui. Eu tenho um stackzinho triple, quadro... Opa, esse aqui vai stacar? Não. Não stacou esse. É, ele errou o stack. Botou uma creep, é. Esse stackzinho seria importante pra Ravulso. Ravulso que tá indo direto pra Demon Ed. Eu compro já. É. Direto pro Dano. Sim, falou. Ah, máscara mórbida. Tô de boa. Tô suzi. Direto, direto pro Dano. O Puppei vai tancar pra ele? Não, o Puppei só tá lá pela XP. O Puppei é namorado interesseiro. Só tá ali pra olhar o que tá acontecendo. Exato. DIA's top tower está sob ataca. Enquanto isso, o Siler. Ah, puxando lá em cima. Quer terminar sua laminetária. Vai demorar um pouquinho. Quem que é fácil? Ah, Mirana. Mirana é comida pro Siler. Mirana... Eu diria que até o Ravulso e os dentes são os mais difíceis. Tem 1.300 cada. Mas a Mirana e o Darkseer. Se o Darkseer não conseguir usar mechas a tempo, talvez dê pra matar ele. Pô, mas 1.300 até o Ravulso cai, viu? Até o Ravulso cai. Não é no combo, mas você vai deixar ele com uns 30% de HP. Enquanto isso, o Super evitando o adversário pra ele não ver a aura e a Europhonic. Realmente foi Blink. Puxou essa Blink. Pô, vai precisar dar dele também, mas vai demorar. Ah, essa laminetária vai dar uns 320 de dano. Mais a forma de onda, mais o golpe adaptável. E olha no meio. A ROTK vai ser o alvo. O ult do Ravulso. Torret e flecha vindo por baixo. Cara, Kurok nessas flechas. Tá muito... Tá mandando muito, né? Tá mandando muito. O cara foi pra build 2-3 e tá mostrando o que sabe fazer. Enquanto isso, no meio. Barco pra cima do Super vai ser pego. Outra flecha pelo Kurok. O cara tá jogando muito. Mas olha no meio. O F.Y. iniciou. Forçou demais, né? Tentou prender, na verdade. O Ravulso não conseguiu. E agora é o X em cima do Siler. Vão querer brigar. O Torrete acabou errando, mas olha o F.Y. sumiu. Super crescimento pelo Puppet. Se ele não vai ter o dano, todo mundo da navi vai embora. Cara, Kurok tá... Tá em dia com essa Mirana. Ele até tirou uma gema. Interessante a gema. Ele aqui fica invisível? Uhum. Bom, pelo menos, pro pré-Vit Gaming, o Siler não morreu. Então ele vai tirar essa lâmina etérea no mesmo tempo. Perdeu um pouquinho de farm, né? De tempo de farm. Mas essa teamfight já mudou um pouco o gráfico. Já mudou um pouco o jogo em si. Você vê que a VIT Gaming tava quase 10 mil de ouro na frente. E caiu pra 7.500. Ainda é uma vantagem brutal. Porque a diferença do suporte está muito grande. Sim. Os suportes estão muito na frente da VIT Gaming. Essa é a maior diferença. O Rasta tem quase o dobro de ouro na frente. Tem 5 mil de ouro de frente em suporte. Essa é a grande diferença. E olha, BKB do ROTK completa. E ele já tá nível 11. Flash. Uh, pegou. Não, gol. Pegou o Ravou. Se o Ravou já tem dinheiro pra MKB dele. Ah, não. Vai voltar base, pegar MKB. Sim. Vai base, vai pegar um TP e vai dar um rolê. Sim, não, talvez vai. Vai sim. É, culpa terminou. MKB completa. Só falta um TP. Tem um bom tempo, 27 minutos. Agora faz 3 Divines e vai criar um novo Mane. Não, agora ele vai provavelmente pro Dominador, imagino eu. Ou será que ele vai direto pro Orboleta? Não, provavelmente não. Ah, acho que é o Dominador, Dominador. É, ele precisa da vida. Ele rushou a MKB e ele foi certo nisso porque ele agilizou ali 900 de ouro. Só que, olha quanto tempo, desculpa, quanto de vida ele perde farmando. Quando ele chega na lane. Aí você perde um pouquinho, ah, perde 100 aqui, 80 ali. Ele passa em 4 lanes e ele já tá com 800 de vida. Passa um Morphin seco e mata ele. Pera no meio. Super. A flecha do Kuro vai pegar no Super. Se não desviar, não, não vai fazer nada. Centro colocado. A Ravos. Sombra Lunar foi gasto. Então, pelo menos forçou um ult. Funic. Avançada. A ROTK inicia. A Ravos é o árvore. Liga a BKB. Se prende com o giro. Eles têm o dano. A ROTK vai embora. Vai correr daqui. O barco também não vai pegar em nada. Enquanto isso, o F.Y. quase morto na brincadeira. Bom, eles forçam a BKB do Ravos mais uma vez, né? A segunda, exatamente. A segunda. E tem o Morphin só esperando alguém passar. Tudo em agilidade. Achou. Explodiu. Tá querendo. Procurando. O Ravos é o alvo. Foi pra cima. Adeus. Achou o alvo dele. Mas tá do lado do Dendy. Do lado do Fenrir. F.Y. chega pra lateral. Super também tá ali. Funic vai cair. Double kill pro Saller. Consegue levar dois. Consegue levar dois. E vão levar a torre. Então, uma boa teamfight pra 20 game. O Saller acabou de fechar os itens dele. Já tem dois mil de ouro. O Ravos ali deu seiscentos. Mais trezentos. Nossa, ele pegou quase um cai meio de ouro nessa teamfight. É, e cê viu, né? Ele procurou... O Ravos não tem HP pra aguentar, cara. Sim. É, ele também tava com seiscentos de vida. Vamos considerar isso. Mesmo assim, imagina que na teamfight, se ele tomar um combo do Super, já fica no limiar do Saller. É horrível isso pra ele. Horrível. É, ele tomou quatrocentos de dano da... Ia no meio. Dendy. Foi pra cima. Nossa, eles erraram tudo, mas mataram. Ah, o Gima foi no Creep. O Gancho foi no F.Y. O GFY blinkou na frente do R.O.T.K. Eles erraram tudo. O Ravos fez uma Cloak. Mas, Ataro, o Ravos fez uma Cloak, tá? Esse é o nível do medo. O nível do medo. Mas tá certo, é muito dano mágico. Sim, sim. Pelo menos ajuda a sobreviver um pouco mais agora que ele precisa de algum item urgente. Mas ele ainda precisa dessa satanic pra ter HP, que a satanic vai dar, e poder se curar quando sair da laminatéria. Ele podia mais... Ele podia mais KAD, né? Quem? O Ravos? O Ravos? O Ravos no Skadi no giro? O Ravos no Skadi no giro? É. Já tiveram alguns giros que fizeram e já teve muita louro a fazer. Não, não, Sim, mas por que esse jogo do Skadi? Por causa dos status? É, é. Faz Manta. Vida, atac speed, dano. A Manta está no ataque. A torre de cima do Manta está caindo. Hummm... Entre Skad e Manta... O negócio da Manta é que ela só dá 10 de força. Já Skad, ela dá 25 de força mais 250 de vida. Isso é 750 de vida mais ou menos. Ó, 25, 19, 475 mais 250. São 725 de vida comparado a 190 de vida. É, o problema é... O problema é faltar o dano, né? Pra levar o Morph e fazer uma Skad. Essa Tannic daria sustain e permitiria ele ir pra puro dano, tendo essa cura. Ele só precisa ter um bom posicionamento. Enquanto isso, no meio, o Super vai ser iniciado. Vai ser combado? Não, consegue fugir. Siler aparece agora no bar do Super. Sendo focado, ele vai ser morto. A ROTK trocando com o Ravon, tem que tomar cuidado. Deidie transformado em galinha. Vai pra cima o Siler, tem o combo, Deidie explodido. Bumby vai ser o próximo, preso e finalizado. Double kill pro Siler. Siler caçando até o fim dos tempos. É, ele pode, né, cara? Ele tá muito forte. E deu o buyback de quem? Super deu o buyback? Super deu o buyback. Super deu o buyback. Foi. Tornado, achou. Achou o Kurok. O Siler também achou ele. E o choque do FY leva. A morte não é o fim. O Fy tá muito grande, tá muito grande. Tá com a gema, tá com o dagger, tá com a jada-força, tem a bota arcana e tem 1.600 de ouro. Pode até considerar... Opa! Achou uma ward. Pode até considerar fazer uma... Homeus agora, ou uma ganinha mesmo. Quem? O... O FY. FY? Ah, sim. É... A Agrens, acho que pro push seria bom demais, né? Mas a E.Us pra salvar de um barco, por exemplo, é muito bom. Né? Deide jogou o barco, se joga pra cima e fala, beleza. Falou pra você. Então, é uma boa escolha. E a OTK indo pra Agrens dele. Super foi pra BKB. Então tá completa a BKB dele e tá completa a BKB do Siler também. Sim. Então agora o combo que acaba é o da Navi. E a VTG continua brigando. E brigando agora com o Ravos que tem uma BKB de 7 segundos. Tá ficando cada vez menor. E esse Morphling vai fazer a festa. O Dendy não tá nem próximo dela. Da dele, aliás. Bom, falta receita. Tá mais ou menos próximo. Mas essa receita vai ser longa. Muito, muito longa. O Ravos não consegue nem solar o Rothkin mais. Tudo bem que ele é um clock com 1700... É, ele tem 1700 de vida agora, mas... Ele tem 1700 de HP, cara. Então. Mas assim, na hora que o Rothkin entra lá, ele gasta... Aí ele faz o Ravos ligar a BKB, ele bate numa engrenagem e sai fora. É, mas ele gasta a BKB dele também e fala beleza, tchau pra você, cara. Você não tem dano físico pra me matar ainda. Giro que tá com 2400. Vamos ver o que ele vai fazer com sua próxima escolha. Ahn... É difícil a escolha do Giro agora, sinceramente. Se ele vai pra vida, se ele vai pra life steal, se ele vai pra mais dano e fala dane-se. Enquanto isso, Fenrir, tchau. Enchantress... Sinto muito. Hãn? Não. Morto. Não tinha muito o que fazer. Aí o TK vai querer brigar, ele vai dar de cara com o time inteiro da Navi. Ravos sem linha de frente... Pelo lado que ele vai tirar da... A ganhinha dele já. Esse jogo vai tá bem perto do GG. Você vê que o Havos tem 3000 de ouro, né? Praticamente. É... A questão é que eles tão... 14 mil de ouro atrás da Navi. Uhum. E... 10 mil de experiência quase. É, tem o Rasta que somando o ouro dos dois supporters da Navi, ele ainda tem mais ouro que eles. De novo. Ele tem quase... Ele tem quase a mesma coisa que o Kunkka. É... Esse desempenho... Monstruoso nesse jogo. Monstruoso. Puxando, brigando, a iniciação, o controle. É um combo perfeito pro Morphlin. Porque se o cara tem blink... Aparece o Shadow Shaman, transforma em galinha pra ele dar o gel e fala Morphlin vem cá. Vamo brincar. E tem 3000 de ouro o Sarlah já depois da BKB. Então ele pode ir pra uma escade. Pra dar essa vida extra. Ele pode ir pra uma borboleta pra ter o combo máximo de... De agilidade. A borboleta eu não acho que vale tão a pena não. É muito Burst. Também não. GT MKB do outro lado. É muito Burst. Não vale a pena. Mas e se ele quiser brincar com a Laminetere? Quem sabe? Mas ele pode ir pra Manta também. Manta ou Skade eu acho que nesse jogo pra ele agora? Skade, Skade. Ou até a Satanic, dependendo. Enquanto isso, a RTK. Vamo ver o que ele vai fazer. Ravos... Olha, esse é o problema. Te vendo? 300 HP sobrou. Sai da Liga BKB e fala beleza, vamo brincar. Vamo ver quem bate mais pesado. A RTK vai atrás. Achou o Pupp. Vai pegar. Vai conseguir matar. É, foi batendo. O barco do Kunkka vai pegar no Fenrir. A RTK tava de BKB. Se prende com o Dendy. E chega por trás do Super com a explosão. Esse descedor ele fala, não, não vão bater não. Procurando o Siler. Vai pra cima de quem? Dendy vai ser o alvo. Não tem Laminetere, mas em Volker consegue levar. Ele vira no Ravos. Sai dali. Vai embora. Vai voltar a Laminet agora. E vão conseguir levar. Siler tá se matando. Ele tem o Aegis. Ele volta. Vai back do Ravos. O Siler ainda tá querendo manter o Siler de pé. Morfando força e sobrevive. Sai dali vivo. Tranquilo. Estão caçando uma ilusão. Super. Estão caçando muito pesado uma ilusão. E agora vai chegar o Super por trás com o Siler. Ele explode o Ravos. Tchau Ravos. Laminetere. Daqui a pouco. Agora forçou. Forma de onda. Foi um pouco cedo. Não. Não. Chegou pertinho. Chegou pertinho. Mas mesmo que morresse tenha Aegis ainda. Sim. E agora o Ravos tá morto por 70 segundos sem buyback. Ah, ele deu buyback. Foi isso. Ele deu buyback. Ele não comprou nada. Ele tava indo pro Dominator. Ele jogou fora dos inimigos deles. Ah, ele tava indo pro Dominator. Achou que caçar ia ser bacana. A vítima mostrou que não é tão bacana assim. Caçaram muito longe uma ilusão, cara. Sim. O bait da vítima. Mesmo que fosse o Rasta de verdade. Quando valeria a pena você caçar um Rasta desse. Tão longe. E foi a manta do Dominator Marflin. Exato. Ele foi pra manta. Exato. Poder puxar um pouco melhor né. Com a manta você consegue levar a base mais tranquilo. Você puxa mais rápido. Se ganhar uma teamfight dessa com a manta ele destrói a base. O Super já começa a brincar na cara do Dendy. Dendy tá parado. Ainda não chegou na sua BKB. O Feinherr tem uma agris? Não. Tem só um amplificador de pontos. Não tá tão forte assim. O Saler agora tem 190 de ouro. Mas tá tranquilo no jogo. Tem mais quanto tempo? Tem mais um minuto de Rochan. Sim. Ele não tá tão forte. Mas porque ele foi pra mecas né. Ele poderia ter esse agrinja. Esse agrinja. Sim sim. Mas olha o patrimônio da FY cara. Que caramba. É o que eu ia falar agora. Ele tem quase 3.000 de Rochan. Será que ele vai uma segunda laminetária? Pode ser. Pode ser. Ele joga dele primeiro. O Saler joga dele segundo. O Ravos cai. O Ravos cai. E olha o Dendy. Encontrado agora. A RTK queria jogar ele pra trás. Mas comba agora o controle. Ele se prende. E tá morto. O Saler consegue levar. Liga até a BKB a RTK pra isso. Mas vale a pena. Ele levar uma flechada na cara. Então. Dendy morto. Atrasa novamente a BKB dele. Ele tá com 800 de ouro. Caiu pra 600 agora. Ele nem vai ver que tem se eu não me engano. É. Nem vai ver que tem o Kunka. Enquanto isso olha a iniciação. Ravos vai ser o alvo. Sendo pego. Liga a BKB. Vai conseguir brigar. Saler tá peitando. Consegue matar. Não tá nem aí pra parede. Não tá nem aí pra Ravos. Vai levar o Funic. Double kill pro Super. Pumper vai ser o próximo. Tá morto também. Kurok é o último. Um wipe na navi. GG. Um morfling divino. E um GG chamado pela equipe europeia. Os ucranianos não aguentaram os chineses nesse primeiro jogo na melhor de três. Belo jogo da equipe chinesa né Foca. Mostraram uma pressão. Você falou. Você que comentou né. Vocês tão botando muita pressão. Tavam erro...